Suíça vai encontrar com Marrocos, que eliminou a Espanha. Eu avisei vocês, vocês são testemunhas, eu falei nessa bancada. A gente avisou, nós avisamos, nós avisamos que Marrocos poderia surpreender e surpreendeu, porque venceu hoje, no duelo que começou meio-dia, venceu nos pênaltis a Espanha. E olha, eu não queria ficar aqui me gabando, mas, Karine, modéstia à parte, aconteceu tudo que a gente adiantou, né? Sim, aconteceu. Espanha com a bola, o tempo inteiro, tocou, criou algumas chances, apesar das chances mais perigosas terem sido do Marrocos. Só que alguém precisa avisar o pessoal lá na Espanha. Pra ganhar, tem que chutar no gol, não adianta ficar tocando pro lado. Sim. E aí, chegou na hora dos pênaltis, o pessoal da Espanha parece que, inclusive é isso, né? Acho que o pessoal tá tão acostumado a tocar pro lado, que na hora que precisou bater um pênalti, não conseguiu. Olha aí quem pintou. A Zebra. Ah! Pintou a Zebra. Marrocos nas quartas de final, Karine. Seu comentário. Tô muito feliz, foi o Marrocos, fiquei muito feliz. A gente tava torcendo pra eles, né? É muito legal ver um time africano, como o Marrocos, chegar tão longe aí na Copa do Mundo, que não é muito comum também. E, que nem a gente tava conversando, eu não assisti a parte inteira, mas os momentos que eu assisti era o Marrocos pressionando muito a Espanha. Tava pressionando muito, muito, muito. No finalzinho, eu notei, assim, no começo do primeiro tempo da prorrogação, e no segundo tempo também ocorreu isso, acho que no final do segundo tempo também, algumas oportunidades, os jogadores de Marrocos saíram na cara do gol. Só que a sensação que eu tive é que eles já estavam tão exaustos, tão cansados, tão sem força, que na hora de finalizar, eles não conseguiam. Não finalizavam. Não dava, tipo, eles até queriam, às vezes, tocar pra um companheiro que tava chegando, mas eles já estavam tão exaustos, tão cansados do jogo, que eles simplesmente não conseguiram. Eu falei isso, parece que tem tudo, mas não sabe chutar no gol, não consegue encaixar a bola, fazer o gol. E o que me espanta, Carine, é esse, é porque é o seguinte, a gente já tinha visto isso da Espanha em outras oportunidades. Quem acompanhou a Espanha na Eurocopa viu isso, quem acompanhou a Espanha na Liga das Nações, deu até uma melhorada, por isso até que chega na final, acaba perdendo contra a França. Mas beleza, né, situação de final, jogar contra a França, um time tão jovem. Nas Olimpíadas, que a Espanha jogou contra o Brasil, também eu notei um pouco isso, essa equipe até fez o gol contra o Brasil, levou o jogo pra prorrogação, se eu não me engano, e aí o Brasil ganhou na prorrogação. Mas tem essa característica, esse ponto negativo, que é, eu tenho a sensação de que naquele time que ganhou em 2010, você pega uns atacantes, tipo o Pedro, Davi Vila, esses caras que não eram assim, né, grandes, jogavam no Barcelona, mas mesmo eles tinham mais consciência que chegando ali, eles tinham que finalizar. E esse time da Espanha fica, toca, 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 e não finaliza. E a Tainá Ferreira tá falando, Marrocos é a surpresa dessa cópia, confesso que eu estou gostando. Tô com você, Tainá. Você tá com a Tainá também? Total. Total, ele é um time que assim... Eu li um comentário hoje que eu acho que faz até bastante sentido, falando que o time da Espanha ainda tá um pouco enferjado naquele antigo futebol do Barcelona. E não consegue evoluir muito, as coisas já evoluíram, o futebol de Marrocos é completamente diferente, a gente tava falando essa coisa, de cultura diferente, futebol diferente, e deu no que deu, né? Você acha que o resultado de hoje pode entrar, então, mais ou menos naquela conta do que a gente tinha contextualizado, de a Liga das Nações ter fechado muito o circuito europeu ali de seleções, e o pessoal ter ficado meio desconexo do resto do mundo, e não ter o contato deixou eles meio... Aliás, sozinhos, isolados, o resto que tá acontecendo, e não consegue se adaptar aos outros times que eles estão tendo contato, né? Eu acho que é muito isso. E a vantagem que os outros times têm é que as suas principais estrelas jogam nos campeonatos europeus. Então, inclusive, eu vou destacar, eu acho que pra mim, os dois nomes aí da campanha do Marrocos até agora são as suas duas principais estrelas. Hakimi, que hoje encerrou a cobrança de pênaltis assim, numa maestria, numa categoria, numa tranquilidade, que é assim, eu fiquei assombrado, eu fiquei assombrado, porque podendo cravar ali o nome dele na história do Marrocos, ele vai dar uma cavadinha no meio do gol, no meio do gol. E o Hakimi, e o Zayek também, bateu o dele ali, com tranquilidade, fez o gol, e jogaram muito a partida inteira, né? É, ó, vem fazendo uma boa Copa. São duas surpresas aí que me deixam muito contente e mostram também o quanto que a gente talvez... E aí falo do ponto de vista de cá, né? A gente aqui da imprensa, do quanto muitas vezes a gente talvez estima demais o que se faz na Europa. Sim. Faz sentido? Total, total. Tem grandes talentos aí no resto do mundo, que merecem atenção e a gente não tem dado, né? A gente tá muito focado no futebol europeu. E todo mundo quer ir pra lá, né? Porque, por exemplo, a gente destacou aqui, né? E não só a gente, as análises e até os resultados apontavam para surpresas, possíveis surpresas, como a de Danamarca. Que todo mundo ficou ali numa expectativa de, ó, talvez venha, talvez não venha, bababá, bababá, e acabou que terminou em último do grupo. Sim. E você tem o Marrocos, que ninguém botava fé na chave, né? Nossa! Na chave tava Marrocos... Todo mundo esperava que Marrocos fosse que ele fosse um grupo ainda. Marrocos, Bélgica, Croácia e Canadá. Tava todo mundo, tipo assim, não. Bélgica e Croácia e... É isso. Era lógico. E aí você tem Marrocos passando em primeiro no grupo. Então, tipo assim, não foi só, ah, conseguiu a classificação, não. Conseguiu a classificação com a autoridade, com... Uma boa campanha de grupos. E classificação com C maiúsculo e ponto final. Não teve muita conversa. E agora o Marrocos, espero... Ó, um memezinho aqui que a produção trouxe. Foi exato. Eu, pra quem não sabe, a Karine tava... A gente tá em bancadas diferentes aqui. Mas esse meme era exatamente eu. Eu era o Brasil ali assistindo o jogo de Marrocos e Espanha. Essa aí é bem a redação hoje. É, a redação inteira hoje do Metrópolis tava nessa vibe aqui. E assim, vaga mais do que merecida pra Marrocos, que vai fazendo um dos capítulos aí que a gente já sabe. Só porque eles chegam nas quartas de final, que já tá na história das Copas. Acho que todos esses jogadores de Marrocos aí já vão ter... Pra gente, né, que é brasileiro, tipo, ah, chegou nas quartas e ainda tá, tipo, ah, tá fazendo mais que obrigação. Pra eles é, tipo, assim, chegamos nas quartas de final. Estamos descrevendo a história. É gigantesco o que Marrocos tá fazendo. Então, muito legal. E espere encontrar Marrocos na final, viu, Karine? Eu sei que eu tô no Marrocos na final. Por favor, supere Mbappé. Marrocos. Pensa, chegue na final. Contamos com vocês. Contamos com vocês, por favor. Contamos com vocês, Marrocos. Contamos com vocês.